Para a gente se ver esse final de semana? Sim, para a gente se ver. Como tinha, amor? Gente, que saca essa vendedora me ligando. Atende, é? Não, já falei, mas ela fica insistindo. Amor, eu lembrei de uma coisa. Eu tenho prova de direito constitucional segundo. Não vai dar para a gente se ver. Então você não vai sair comigo no final de semana? Não, amor. Desculpa, tá meu bonzinho. Gente, mas que saca. Essa vendedora não para de me ligar. Vou desligar o celular para ver se ela para. Tudo bem. Eu vou levar minha mãe no Jardim Botânico. Ah, ótimo. Leva, leva ela sim. Tá bom, meu pico bucho. Tem que entrar. Fala para tua mãe que depois eu venho comer estrogonofe, tá? Tá bom, meu amor, eu falo. Deixa eu ir. Beijo. Tchau, beijo. Fica o luxo. Tá. Alô? Oi. Quem está falando? César? Tudo bem, César? Cara, você ligou para o número 69143978? Isso, da Júlia, é? Como é que é? Tua namorada? Não, não, não. Pelo que eu sabe, ela é minha namorada, cara. Que história é essa que você está sabendo? Que papo é esse, irmão? Que merda é essa, cara? Não sei. Não, não. Não, não. Eu sei onde fica. Não, não. Beleza, beleza. Eu estou com a blusa roxa. Isso. É. É. Não, não. Eu estou pegando um táxi aqui. 15 minutos eu estou aí. Valeu. Tchau. 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 Sabem que o meu amor é teu Procuro um canto onde eu possa te encontrar Talvez e essa saudade consome e invade a vida César, senta aí Que situação, hein? Que situação, César? Bruno, né? Isso, Bruno Bruno, eu vou ser bem sincero e direto com você, cara Já fazia um tempo que eu tava desconfiando da Júlia Ela sempre tinha uma desculpa que não podia por causa da faculdade Nunca tava afim de fazer nada O Cadê era um motivo, cara A mesma coisa comigo, a mesma coisa Eu não conseguia vê-la dois dias seguidos, César Se a gente saísse um sábado, um domingo, quando eu ligava pra ela Se ela atendesse o telefone que já era muito Ela sempre tinha uma desculpa Mas pelo que eu vejo, ela é boa em desculpa, né? Vocês conhecem há quanto tempo? Nove meses Nove meses Isso Então você conheceu ela no carnaval também? Isso No bloco? Que bloco? Bola preta? Bola preta, eu não conheci ela nessa Conheci ela num bloco também Só que foi outro Eu fui num bloco com a galera do teatro A sua atora também indica Aí, cara, ela chegou com uma galera lá Umas meninas Tava linda, cara E eu... Com licença, o que vão beber? Pode ser o chopp, né? Chopp? Ah Dois chops Dois chops Mas sabe o que é pior, Céssia? É que... Ela quando tava comigo, cara Ela sempre fofa, carinhosa, sabe? A gente almoçava junto dia de domingo Na casa dela A família dela Você conhece a família dela também? Claro Eu jogo bola com o irmão dela Toda quinta-feira à noite no aterro Conheço o seu Henrique, Dona Cristina Comi o macarrão da mama todo domingo Bando de filada puta Então eles sabiam que ela mantinha dois namoros ao mesmo tempo? Parece que sim, né? Cadê a porra da cerveja? Olha o chopp Obrigado Obrigado Um brinde, né? Aos cornos da mesma mulher Aos cornos da mesma mulher Então você é ator, né? Ator? Eu sou, cara Eu voltei a fazer faculdade Estou estudando Fazendo um curta Projeto com meus amigos É... Tive aquela parada de renovar material, sabe? Tô fazendo videobook Foto Tô na luta, cara Eu também já fiz teatro, já Fiz uma coluna de férias Quando eu tinha uns 12 anos Sei lá Mas deve ser difícil ser ator no Rio de Janeiro, né? Muita gente querendo ser ator aqui, cara Deve ser lá Deve ser mais fácil ganhar na Mega Sena Do que ser ator no Rio de Janeiro, né? Muito mais fácil Desculpa Dá licença Eu não vou atender o telefone Você não vai acreditar, cara Ela tá me ligando Caralho Eu não vou atender Por que que ela faz isso com a gente? Por que que ela... Cara E eu gosto muito dela Eu também Eu amo ela demais, cara Falando, sei lá, da nossa intimidade, assim Ela... Ela me chamava de... De pico ruxo, cara Sério? 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 De pico ruxo Primeira vez que eu saí com ela, ela fez Sensacional Mas sabe o que eu mais gostava mesmo? Assim, aqui... Era o lápis É... Cachorro que late Mamãe foi pra dormir Vamos comer alguma coisa? Não, obrigado Mas eu amo ela demais, cara Eu amo ela demais, tá bom O que que a gente faz, Sérgio? A gente finge que nada aconteceu Que eu não te conheço Você não me conhece Você vai embora E a gente continua a nossa vida Com ela Feliz Com ela Tá, Sérgio É isso mesmo Um brinde A nova vida A nova vida dustinkaya dos meus olhos dispersos desoljo o meu papel と o relógio do gel aí tem Eu olho pro céu e tudo isso eu faço pra você não perceber. Compro coisas, ponho a mesa, preparo o meu jantar.